Boa noite, estou aqui para fazer um depoimento sobre meu amigo Rael, que trabalhei com ele em outras campanhas passadas. Eu tenho certeza que ele é uma pessoa do bem, uma pessoa que pode confiar e peço a vocês que votem em Rael. E há 12 anos atrás, mais ou menos, eu passei por uma dificuldade, precisei dele e ele me apoiou na hora. Minha casa estava precisando de um telhado, estava muito chuvoso e ele mandou a telha para mim com prazo de 24 horas. E eu agradeço muito o Rael por isso. Obrigada, viu, Rael, por tudo. Bem, meus amigos, esse aí é o meu jeito de fazer política. A minha proposta é luta e companheirismo, lutar com você e ser o seu companheiro. São depoimentos de pessoas que foram beneficiadas primeiramente por Deus, ter me colocado no caminho dela. E depois por mim, por ser uma pessoa do jeito que eu sou. Leon. E aíûge estão. Irem. Eu vou estar aqui. E aíûge estão.